Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do Galaxy A55, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Para você poder ativar e configurar um despertador, a gente vai ter que procurar aqui o ícone do relógio do celular. Entrando aqui, você vai procurar aqui embaixo a opção que diz Alarme. Está aqui, Alarme do lado esquerdo. Agora vem alguns alarmes já pré-configurados. Você pode configurar quantos alarmes você quiser. E para configurar um novo alarme, você clica no botão de mais aqui. Escolhe a hora que vai tocar o alarme. Aqui você marca os dias da semana. Eu vou colocar de segunda a sexta. Aqui você coloca um nome. Esse nome que você colocar aqui vai aparecer na tela do seu celular quando o alarme estiver tocando. Eu vou colocar, por exemplo, aqui Trabalhar. Clica aqui embaixo em OK no teclado. Aqui agora em Som do Alarme, você vai entrar. Vamos em Toque, vamos escolher um toque para o nosso alarme. Pode escolher qualquer toque desses aqui. Ou clica no botão de mais. Se você tiver música no celular, aqui você pega e clica na música. Clica na música e você vai escutar ela. Se quiser essa música como toque do alarme, clica em OK aqui na parte direita de cima. Deixa a música selecionada. E voltamos para trás. Voltamos para trás. Vamos vir aqui em Vibração. Também deixamos ativada. A música ativada. E vamos vir nessa última opção de Adiar. Como é que serve isso daqui? Isso daqui basicamente quando o alarme toca a primeira vez. Se você não acordar no intervalo de cinco minutos, ele vai voltar a tocar de novo. Beleza? E quantas vezes ele vai fazer isso? Três vezes, cinco vezes ou sempre. Se você colocar sempre, cada cinco minutos ele vai ficar tocando. Tocou? Você não acordou? Daqui cinco minutos ele volta a tocar de novo. E volta a tocar de novo. Até você acordar e desativar o alarme manualmente. Beleza? Então, bom. Voltamos para trás. Aqui é só clicar em Salvar. E deixar ativado. Se você quiser deixar ele ativado. Ele só vai tocar nos dias e na hora que você selecionou para tocar. Mas eu gosto de sempre, todo dia pela noite, vir aqui e desativar ele. Manualmente. Beleza? E sempre quando eu vou dormir, eu ativo ele. Outra coisa que eu recomendo. Talvez você tenha que acordar no final de semana. Eu sempre gosto de deixar selecionado todos os dias da semana. Que as vezes eu tenho que levantar cedo no final de semana. E se não está selecionado sábado e domingo para tocar o alarme. Por mais que eu deixe ele ativado aqui, ele não vai tocar. Se na configuração não está marcado sábado e domingo. Então, eu coloco todos os dias. Então, os dias que eu não quero ativar ele. Eu simplesmente deixo ele ativado. E quando eu vou dormir, que eu quero ativar, eu ativo. E no outro dia, às 6 da manhã, ele toca. Beleza? Então, bom. Família, esse foi o vídeo. Se eu te ajudei, não esqueça do like. Se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. E eu...